...a presença de todos e todas e colocar a importância dessa atividade. Durante muito tempo, nós fizemos muitas atividades aqui. Fizemos congresso com o Ramiro Jair, acho que é a terceira vez que ele está aqui. Francesco, Getino e vários outros já estiveram aqui. Então, a ideia do meu grupo de pesquisa é retomar essas atividades que já ocorreram bastante antes, mas devido à pandemia, nós estivemos praticamente paralisados. O meu grupo de pesquisa, aqui tinha uma equipe de 10 ou 12 alunos. Nós fizemos uma pesquisa durante um ano e meio. Analisamos a dívida externa de todos os estados de 1948 a 2001. Organizamos aulas com esses alunos, falando para a comunidade. O que significa a dívida pública dos estados? E, desse coletivo, muitos estão fazendo pós-graduação. Talvez vocês não saibam, mas nós estamos agora, nesse momento, com 23 alunos deste curso, que já concluíram, que estão fazendo mestrado e 5 estão fazendo doutorado. E eu estou exatamente colocando a importância de retomarmos o que se chama de tripé ensino-pesquisa-extensão. Ou seja, uma universidade pública tem que ter não apenas ensino. E o que nós estamos querendo aqui é exatamente fazer isso. Nas próximas semanas, eu vou fazer uma chamada das pessoas que estão interessadas em participar desse grupo. Nós temos ali uma sala de pesquisa do grupo. E o que nós queremos é exatamente isso. É permitir aos alunos interessados que participem também da pesquisa e da extensão. Por quê? Porque isso nos permite uma formação muito maior. Não tem mais do que isso. Isso nos permite cumprir uma função social nesta universidade. já que ela é financiada com dinheiro de grande parte da população. Então, a nossa tarefa é exatamente isso. Bom, a mesa de hoje vai tratar exatamente das experiências... Aliás, antes de só lembrar... Esqueci de falar. Ramiro Chimures é professor da UDELAR, que é da Universidade do Uruguai. Nós nos conhecemos no Haiti, durante uma atividade internacional do movimento de auditoria. Dali, nós... Especialmente ele. Nós tivemos a iniciativa de criar uma rede de cáticas. Nós fazemos parte de uma rede de cáticas, coordenada por ele. E essa rede de cáticas, ela unifica, ela faz intercâmbio com várias universidades. Nós já realizamos aqui dois grandes eventos. E a nossa intenção é continuar a fazer isso. Porque, dessa forma, a gente tem a possibilidade de integrar a luta de cada um e aprender com a experiência de cada um. Então, o Ramiro participou da auditoria da DIA do Equador e, juntamente com Maria Lúcia Patorella. Nós vamos tratar aqui exatamente das experiências de auditorias que já tivemos. E a importância dessas auditorias para se pensar política social. Bom, Ramiro, qualquer apresentação você... Você continua. Aí ele é torcedor do Penharol, também do Botafogo, e foi ele que me conseguiu o autógrafo do Louco Abreu na minha camisa do Botafogo. Imagina que eu ganhei em 2015 um dos melhores presentes e olha que ele teve que entrar no estágio do Nacional que ele odeia. Mas ele morreu de uma função muito importante para o agradecimento do Botafogo. Boa noite. Boa noite. Desculpe que eu não queria falar português, tentar falar devagar, oportunhão. Para mim, é uma grande honra estar aqui esta noite com vocês, como parceiro, amigo, que eu sou do Semelhança. e estar novamente na UFAL. Vai nascer... Ano próximo, vai nascer três anos que eu estou ir. Virendo a UFAL, a distintas atividades. E realmente, é uma honra aqui estar em campo de Sertão. E parabéns às novas instalações, porque antes as instalações eram um pouquinho mais pequenas e agora estão na dona, de ótima qualidade. e isso se vem para estudar, para poder dar aulas e para vir na universidade pública. É um problema com a educação pública, ensino primário, secundário, terciário. E realmente, é um prazer poder estar aqui hoje. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é reivindicar o trabalho e o compromisso dos professores e de vocês. Vocês também têm um privilégio com a educação. essa possibilidade de poder estudar na universidade pública, como falava, acho que forma parte da matéria das políticas públicas. As políticas públicas. E os direitos, investimentos e os direitos constitucionais entre eles de educação, a saúde, direitos que estão na Constituição brasileira e todas as constituições. E qual é o correlato entre esse direito e a realidade. Acho que esse é um desafio. é um desafio. Por favor, por favor, por favor. E, com relação com a dívida, qual é a relação entre a dívida e as políticas públicas. Vamos tratar de, pelo menos, compartilhar em 20 minutinhos as experiências na América Latina e também poder deixar aberta para a nossa instituição. Eu acho que 20 minutinhos é um dia comum que o professor Menecio vai ocupar os 20 minutos e aí podemos estabelecer um diário. Minha ideia era inventar uma paleta se não estabelecer um diário. O sistema da dívida e as experiências em nossa América são muito importantes. Não somente para a nossa América senão também para o mundo. E aí vamos um pouquinho à história. Qual é a história? Qual é a história da vitória? Tem muitas. Tem muitas. Uma das questões claves é que eu vou começar por um dos padres da independência norte-americana que foi o presidente Winsley Adams que vai falar que há duas formas de someter um povo. Descolher um povo. uma é com a espada e a outra é com a dívida. Já falava isso em 1776. Mas concretamente as lutas por independência de nossos países estão impregnadas de dívidas. Permanentemente. Dívidas econômicas e dívidas sociais. Dívidas monetárias dívidas não monetárias. Essa é uma coisa que temos que visibilizar. E aí vem o primeiro caso de 1930. Você lembra quem foi o presidente de 1930 em Brasil? Ninguém lembra quem era o presidente de 1930? Aí vocês vão dizer assim a... Quem foi? Eu acho que o senhor se chamava do Vargas. Já teve. Pois é tudo e Vargas. Mas se ele bater todos os períodos não se conhecem melhor que eu a história do Brasil. Mas possivelmente há uma parte que é bastante desconocida. Porque em 1930 o mundo assim via o carácter de 1929. Agora da Bolsa de Valores de New York repercutiu grandemente o sistema capitalista geral. Para 1930 o Brasil como todos os nossos países na América Latina não tinha condições de fazer pagamento da dívida. Então foi aí que ele se instaurou em Brasil uma auditoria de uma moratória. Ou seja um não pago de uma auditoria em Brasil. Para esse momento a auditoria em Brasil contatou do ano 31 até o ano 1948 o Brasil não tinha nenhum pagamento da dívida. Nenhum. Mas os acreedores queriam 1.200 ou seja 1,2 bilhões de dólares. 1,2 emissões de dólares. O Brasil em essa auditoria constatou que somente o 40% dos empréstimos estavam documentados. Ou seja que 60% inclusive a dívida dos Estados não estava documentada. E desse 40% que estava documentada em 70% eram firmados e assinados por pessoas que não podiam comprometer ao Brasil. Ou seja somente para que vejam essa magnitude dessa dívida e suas características. Foi assim como em 1945 se chegou a um acordo que iam começar a fazer pagos em parcelas a partir de 1948 o Brasil ia ser pagamentos em parcelados e o monto final foi 470 milhões de dólares. Ou seja menos da metade do que reclamavam os empreendedores. Isso possibilitou que no pagamento da dívida o controle de câmbio e o controle dessas exportações possibilitou o desenvolvimento brasileiro. Ou seja todos com o mesmo desenvolvimento para a gente brasileiro. dê uma paradinha porque está ótimo. Acho que é para continuar. Não vai é que chega muita gente lá. Deve ser penetroso esse inquérito porque muitas vezes não é somente dentro do Brasil mas fora do Brasil que você reconhece essa fala. Eu acho que nós temos que conhecer nossas histórias de vida de lutas e esse caso é claro a indústria brasileira começa a desenvolver porque nem sequer o Brasil tenha reservas internacionais ao fim do período o Brasil vai ter reservas internacionais para poder desenvolver os clientes brasileiros e tudo foi com o não pagamento tudo começou com o não pagamento da dívida mas com o crescimento do Brasil foi seguido por outros países Argentina Uruguai sete países de Sudamérica não pagaram na dívida mas o crescimento econômico dos anos 30 de Brasil e de Argentina foi superior ao crescimento econômico dos Estados Unidos e de Inglaterra somente para que você veja a dimensão de não pagamento das dívidas e o controle de exportações e importações estamos nos anos 30 ano vamos ser usado histórico a auditoria do Equador a auditoria do Equador começa no fim século de 2008 a característica da auditoria do Equador não é auditoria moratória é somente auditoria e depois se encontra no início de irregularidades e institutos na moratória começa uma investigação uma pesquisa que é auditoria a auditoria do Equador vai ter um impacto institucional de como fazer auditoria não é somente uma auditoria contábil é uma auditoria ciudadana integral contábil social econômica cultural e onde a população é partícipe são sujeitos próprios cidadãos ecuatorianos ou seja as pessoas do Equador reivindicam como que são elas dos atores e em base aqui há a necessidade de políticas públicas quando começa a auditoria do Equador o professor Vanessa mandou um quadro em sua apresentação 80% dos membros do Equador iam destinado ao pago de juros e amortizações da dívida e um 20% para políticas sociais e políticas públicas eu sempre tenho eu não sou economista eu sou de área de direito e sempre tem uma diferença com o conceito de gasto para mim são inversões em direitos constitucionais inogados para mim é um conceito empresarial mas eu acho que quando estamos falando de saúde, educação moradia estamos falando de direitos constitucionais e essa é uma característica que eu sempre tenho para poder continuar em sua dimensão o que aconteceu com a dívida de Equador demonstrou que a licitude que contenia todos os emprésticos da dívida ecuatoriana perfectamente se podia falar de que era uma dívida audiosa que era uma característica de dívida internacional e quando os emprésticos que não são em benefício da população essa dívida não tem que ser pagas isso já foi aplicado na Rusia por época do Sáber foi aplicado na Alemanha também por época do Nazismo foi aplicado de muitas situações de direito internacional público de siglo XIX e de siglo XX ou seja a antecedência disso pero ademais encontrávamos que muitas dessas dívidas realmente não estavam documentadas devidamente documentadas e aí encontramos a ilicitude desses contratos da dívida e por isso manifestávamos que realmente esse condicionamento à soberania de Equador era tão grande que realmente elas estavam cobradas por 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 que nunca fossem construídas jamais por 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 essa parte foi muito relevante comprovar com as próprias provas que realmente o povo de de Equador estava sendo vaciado aniquilado a soberania praticamente nesse dia então agora a conclusão de Equador foi ao final da auditoria o presidente Correa pediu aos acreedores chamou aos acreedores e recomprou a dívida somente que o bono da dívida que valia 100 por por exemplo nada mais 100 dólares ele ofreciou recomprar por 30 dólares ou seja uma diminuição com a quinta de 70% da dívida isso que significou para o povo de Equador para as políticas públicas de Equador que a matéria de aqui de hoje significou que Equador antes da auditoria tinha 80% de pagamento da dívida 20% para os serviços para o pagamento de direitos sociais das políticas públicas ao final da auditoria o assunto foi assim a foto a imagem foi 80% para invertimentos em direitos sociais e culturais direitos constitucionais de Equador e 20% para o pagamento da dívidas que entendi a primeira dos juros ou seja se invirtiu qual é a tradução para a população universidades estradas hospitais universidade de educação de caridade serviço médico de caridade ou seja e o mais importante nenhum adquiridor internacional demandou a Equador frente a nenhum tribunal muitas muitas vezes se fala não se você vai ser uma pitoria vai ser condenado dos tribunais internacionais mas o Equador demonstrou que não não havia necessidade era ter grande ilicitude que realmente isso foi benefício do povo do Equador mas esse povo foi sujeito de direitos reclamando a seu presidente a seus parlamentares seus direitos constitucionais paralelamente a Equador teve uma nova conclução de 2008 no mesmo momento que fazia auditoria onde se consagra tanto o direito que foi o Equador outro exemplo da auditoria do siglo XXI é o caso da Grécia que foi um intento da auditoria levado delante em 2015 por o comitê para obtener a verdade sobre o desenvolvimento grego isso demonstrou que um conjunto de parlamentares mais um equipo tem que aí estava novamente nossa querida Maria do Cervatorelli e outros colegas como ele não sei e a chifra parlamentária do parlamento grego que foi a mulher que realmente chegou a bandeira da auditoria eles comprovaram que realmente realmente o povo grego foi novamente saqueado totalmente ou seja novamente o povo grego estava em condições de unidividamente que foi em benefício de atores e trancheiros o melhor benefício do povo grego essa auditoria começou a trabalhar mas foi interrompida se interrompeu a auditoria o que acontecia aí era a criação de figuras que podiam intimidar ao Estado a criação de veículos especiais com figuras jurídicas que realmente por exemplo podiam intimidar o nome do Estado mas não eram funcionários estatais eu lembro que uma das juntas de diretivos desses organismos era um comediante comediante de grego o que estava por detrás dos grandes acreedores inversionistas e articuladores inclusive possibilitavam mecanismos de saída de capitais que criaram uma empresa uma sociedade anônima com sede em paraíso ficado ou seja Lucemburgo e Lichten eram lugares onde recebiam essas figuras que intimidavam o governo e o povo griego mas o que acontece por tratado de funcionamento e a criação da União Europeia nenhum Estado pôsse criar sociedades com domicilio ficado em paraíso ficado é uma coisa absurda mas eles intimidaram o parlamento griego intimidaram o povo griego e foi assim que entrou uma crise onde chamou a crise da dívida griega onde os principais países da Europa queriam sancionar a 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 da crise do povo griego, foi o rescate dos instituições financeiras, mas realmente não foi o rescate do povo griego, foi o rescate dos inversores privados que tinham interesses na Grécia. A relação de PIB e dívida é um 180% aproximadamente. Mas o que acontece? Logo de sobrescate, privatização, recortem saúde, recortem educação, suicídios, migrações massivas do povo griego, se demonstrou que realmente o dinheiro não foi para o povo griego. Foi para especuladores alemães, para especuladores europeus, não para o povo griego. O que aconteceu? O Citras, que era o primeiro-ministro, chamou ao parlamento e chamou também ao povo para um referente a ver se acertava ou não acertava as condições impuestas pelo Fundo Monetário Internacional. O povo griego, o 62%, disse que não aceitava os condicionamentos do Fundo Monetário Internacional, nenhum. Mas, contrariamente à democracia griega que se havia pronunciado, o presidente Cipras aceitou capitular pelo Fundo Monetário Internacional e deu a espalda ao povo griego que a pronunciamento democrático de la Grecia. Isso determinou uma crise política, onde renunciaram os principais parlamentares, inclusive os parlamentares e ministros do próprio governo de Cipras. E, realmente, a página foi uma página triste para o povo griego, que até agora está intimidado por condições realmente infra-humanas em alguns setores, principalmente com a saúde. E, paralelamente a isso, depois da crise de 2008, 2007-2008, em Islândia, este pequeno país, Islândia teve também uma oportunidade de manifestar-se democraticamente que os parlamentares, os pobres, o povo de Islândia, e eles tiveram dois trevisitos de 2009 e 2010, e eles disseram, não vamos apagar a especulação financeira. 26 banqueiros foram à cadena, foram presos. O primeiro-ministro foi preso também. É um exemplo de democracia, onde realmente se respeitou a decisão do povo de Islândia. Esse é um caso paradigmático, porque Islândia tem 365 mil habitantes somente. Mas os inversores levaram a Islândia ao Tribunal de Arbitragem de Luxemburgo. O Tribunal de Arbitragem de Luxemburgo determinou que o povo de Islândia havia actuado de acordo com a sua legislación, e eles não tiveram que fazer pagamento nenhum. A grande graça são três modelos diferentes de auditorias, mas essas auditorias são um direito que temos que ejercer dia a dia, permanentemente, tem que ser auditorias integradas, e tem que ser permanentes. Isso é um pouquinho do que eu queria compartilhar com você, e eu passo a palavra para o senhor. Agradecer a palavra de Ramiro, e queria só lembrar que aqui, a rede de cartas, tem canal no YouTube, tem Instagram, e eu gostaria que vocês se inscrevessem. Aqui nós temos vários livros que já lançamos. Esse congresso que nós realizamos em BH, esse livro aqui foi eu, Ramiro, Daniel, nós lançamos na Colômbia e na Itália, e a ideia é exatamente essa, ou seja, nós temos uma rede que nos permite intercâmbio. Há um tempo atrás, até alguns alunos daqui foram para... Patrick, você foi, né? Veja só, antes dos cortes de educação que nós tivemos nos últimos anos, nós tínhamos verba para participar de eventos. Infelizmente, isso foi cortado, por isso vocês têm que questionar, que a Universidade Pública tem que oferecer a vocês toda essa possibilidade. Só rapidamente sobre o que o Ramiro destacou. A importância é muito maior do que se imagina. Por exemplo, eu estou orientando no doutorado um aluno que está discutindo a industrialização. Então, é muito importante entender como é que se deu a industrialização. E a industrialização começa justamente quando Vargas faz a auditoria e coloca aquele dinheiro que tinha uma destinação até então para os redistas, ele vai utilizar para impulsionar políticas de desenvolvimento. Ou seja, a nossa industrialização começa quando nós passamos até também dinheiro para poder importar determinados componentes. A experiência dos anos 30 é muito importante por isso. E o curioso é que a historiografia praticamente não toca nessa questão. Mas nós procuramos exatamente aquilo que ninguém quer tocar, nós fazemos exatamente o contrário. Nós vamos, pegamos os documentos originais e a partir daí nós vamos exatamente reconstituir a história e mostrar que já ocorreu isso. O caso que ele colocou do Equador, eu vou aproveitar para mostrar aqui. Para vocês terem uma ideia, o que ele acabou de dizer fica claro nesse gráfico. Veja aqui, antes da auditoria, depois da auditoria, o verde é o gastos financeiros e o azul é os investimentos sociais. Percebam que a partir do pontilhado, o azul foi ganhando... Espera aí, eu sou sério em vez, não está certo. O azul ganhou do vermelho. Bom, não resisti. Mas os gastos sociais, e por isso o tema da pesquisa é exatamente qual é a importância da auditoria para as políticas sociais, porque aqui ficou claro que descobrindo dívidas ilegais, suspeita-se o pagamento e transforma isso em investimentos sociais. Maria Lúcia, que participou, ela estava na USP falando disso aqui quando um aluno, doutorando da USP, equatoriano, lembrou que graças a esses investimentos sociais ele pôde estudar. Aí ele disse, graças à auditoria de vocês, mas como bem lembrou o amigo, não basta fazer auditoria. A Grécia fez. É necessário fazer mobilização, é necessário informar a população, é necessário que a população se disponha a dar consequência à mudança de orientação da política econômica. Então, deixa eu voltar aqui. Para exemplificar o que ele está colocando, eu preciso do orçamento da Federal Executada, de 2020. Olha só. 46,30 é para juros e amortização de dívida. É uma coisa assustadora. Todos os impostos que nós pagamos acabam tendo como destinação o pagamento do juros da dívida. A nossa Constituição coloca a necessidade de fazer auditoria. Infelizmente, nós ainda não fizemos. Tivemos uma CPI. E essa CPI, de 2009 a 2010, ela conseguiu coisas fantásticas. O grupo de pesquisa nosso aqui analisou uma planilha gigante com todos os empréstimos externos dos Estados. Se não fosse esse movimento, eu não teria feito o grupo de pesquisa e que, inclusive, agora eu lancei o relatório. Então, veja só. 46,30 amortização da dívida. Vamos ver agora. Acesse social 4,77 saúde 3,37 educação 2,70 trabalho Vocês estão vendo? Como que está a distribuição do orçamento. E o que significa? O que é o orçamento? O orçamento é o que dá vida para a construção. Porque o artigo 3º assegurar determinados direitos e o orçamento não dá vida significa uma letra morta. Então, nós temos que ficar atento porque as consequências acabam exatamente no sacrifício das políticas sociais. Aqui, para vocês terem uma ideia da relação entre a dívida brasileira pública e o PIB. percebam aqui em 1947 até 81 ela estava relativamente no quase mesmo patamar. Aliás, quando falo mesmo patamar eu só lembro de uma coisa. A partir daí o que vai acontecer? A dívida vai crescer cada vez mais e é justamente no regime militar. O regime militar foi onde o processo de endividamento se deu de forma ostensiva. E isso significa o quê? Quanto maior é a participação na dívida em relação ao PIB significa um maior comprometimento do fundo público não com a política social mas com o pagamento dos serviços da dívida. Essa figura aqui ela sintetiza de certa forma o que eu havia colocado aqui. é que eu estou com a ideia de que o artista ao fazer uma charge ele é capaz de explicar uma coisa que eu demoro 10 minutos e às vezes eu demoro 10 minutos e a pessoa não entende. Mas quando você fala isso aqui e leva pra cá aí fica bem claro porque aqui é o quê? Dívida pública é uma amarelinha. O resto é o resto. Só que o resto somos nós. aqui é o que eu já falei e aqui eu vou entrar exatamente mostrando alguns aspectos da pesquisa que nós fizemos aqui. Nós pegamos a dívida dos Estados de 1948 a 2001 separamos por Estado deflacionamos pela inflação americana pra atualizar os valores e fizemos quadros procurando ver qual foi a resolução qual era o valor em dólar atualizado o financiador finalidades essa aqui não apareceu saber também a taxa de juros e o prazo de carência olha isso aqui é o de Alagoas de Alagoas vamos ver aqui olha aqui o financiador vocês sabem o que é ele não declarado a coisa mais assustadora que eu constatei aqui e Ramiro já tinha falado que isso aí era recorrente não se sabia no regime militar nem quem era o emprestador eu até brinco dizendo olha se vocês souberem de algum emprestador que queira me emprestar mas que não queira assumir a sua personalidade jurídica o que que vocês fariam? não sei mas é desse jeito os bancos sequer estavam registrados olha aqui olha só teve dois empréstimos que foram registrados é o Banco Nacional de Paris e o Banco Mundial vou pegar mais aqui olha o Amazonas não tem o financiador também é tudo olha o Amazonas só teve um Bahia a Bahia também teve uma grande parte ela no início era Banco Mundial Banco Mundial mas a maioria era tudo ele e aqui aconteceu o seguinte vou pegar aqui o caso da Bahia todos os Estados faziam empréstimos para uma obra determinada a partir de 86 os empréstimos já não eram para uma obra determinada os empréstimos com uma grande parte eram para pagar a própria atividade e aí tem uma questão legal um empréstimo feito pelo Estado só tem base legal se ele tiver uma função social é isso ou seja aqui é uma dívida que não tem nenhuma contrapartida mas não é só isso nós descobrimos aqui que esses empréstimos eram com taxas de juros flutuantes isso significa que você tomava emprestado no momento era 4 mas podia chegar a 8 e chegou em 79 saiu de 5 para 20 essa subida essa elevação da taxa de juros nosso grande amigo Spet Spet ele elaborou uma doutrina para condenar para mostrar o que significa esse aumento unilateral da taxa de juros e o compromisso as consequências para os Estados a lagoas a lagoas tinha tomado olha só a lagoas tinha tomado emprestado em 79 e o que aconteceu você empresta 5 e pula para 20 então os Estados entraram em colapso a Argentina e o México entraram em moratório então isso mostra exatamente que ao fazer empréstimos sem saber qual era o emprestador o tempo de carência e a taxa de juros flutuante você tinha simplesmente os Estados entrando em parafuso aqui é Bahia Ceará olha o Ceará veja só aqui e aqui nós constatamos mais inegalidade nós constatamos por exemplo que empresas emprestavam para o governo é o caso mais aqui deixa eu ver aqui tem ou seja a Caterpila que produz em vez daqueles negócios de fazer estrada eles emprestavam dinheiro para o governo e depois o governo contratava a obra dele o serviço dele isso é ilegal ou seja aqui a gente constata uma quantidade de ilegalidades mas mesmo assim esses empréstimos eram feitos eu fiquei vigilante no caso de Alagoas e o nosso eu coordeno o núcleo alagoano pela Auditoria Cidadã a Auditoria Cidadã comandada por Maria Lúcia Fatorelli nós solicitamos através da lei de diversão de informação todos os documentos se alguém quiser aqui todos os documentos da dívida de Alagoas eu tenho e com isso você pode fazer monografia você pode fazer mestrado você pode fazer doutorado Patrigo está exatamente fazendo a dissertação dele utilizando essas informações então é muito importante ter acesso a essas informações porque elas vão mostrar o caráter de classe explícito do Estado como é que o Estado toma dinheiro emprestado sem saber quem emprestou com taxa de juros flutuante para pagar a dívida e subiu por quê? porque os Estados Unidos elevaram a taxa de juros bom então Goiás tem uma coisa vocês podem ver a maioria do DLD Mato Grosso da Câmara do Sul Minas Gerais Paraíba bom é deixa eu ver um último aqui Pernambuco Guarabara Rio de Janeiro olha olha São Paulo agora tem uma coisa curiosa os Estados mais desenvolvidos faziam empréstimos com o Banco Mundial e com as instituições que tinham relativo é tinha uma taxa de juros menor os Estados mais periféricos eles pegavam empréstimos aonde a taxa de juros corria solta no caso de Alagoas eu tive acesso e estou estamos com um grupo de estudo trabalhando nisso mas aqui ocorreu uma CPI alguém sabe o que é o Banco do Estado de Alagoas todos os Estados tinham o respectivo banco e esses bancos financiavam as burguesias locais os usineiros tomavam emprestados no Prodobanco e não pagavam o Prodobanco o seu banco estadual dava para o Estado como déficit o Estado comandado pelos usineiros encaminhava um pedido ao Tesouro Nacional de empréstimos e esse empréstimo depois se convertia em dívida pública deixa eu ver se eu pego aqui o o outro dado que eu tenho aqui bom eu tenho um dado aqui que eu não consigo achar então o que aconteceu a dívida dos do Estado de Alagoas é dívida na maioria dos usineiros que tomaram dinheiro prestado que não pagaram e o Estado teve de cobrir agora em 2016 35% da dívida pública de Alagoas ainda dependia era do Prodobanco agora eu pergunto vocês acham justo que o Estado comandado pelas oligarquias utilize esse dinheiro público para pagar juros para vocês terem uma ideia durante muito tempo o Estado de Alagoas destinou 13% da receita corrente líquida para pagar juros da dívida e dívida de quem então eu mais a frente eu vou fazer um levantamento das pessoas que estão interessadas porque o que eu quero agora é exatamente dar continuidade a isso porque o que é importante o que é importante é primeiro nós só trabalhamos com documentos originais todas as folhas tem que ter é é sabe como é que chama isso tem que ter um carinho então nós pegamos os documentos originais aqueles documentos que ninguém quer mexer e o que a gente faz é justamente isso é colocar para a comunidade o que foi feito no Equador para que a população saiba que a dívida quando ela precisar de um hospital e não tiver ela tem que saber que não tem para o hospital mas tem para pagar a dívida e o que que acontece você já conhece a história do super-homem e da e do plaquente ninguém mais assiste o super-homem não o super-homem vocês sabem que a acho que a doce lei ela namora com um e convive com o outro e ela nunca conseguiu ver que um é a cara do outro esse é o dilema da gestão do estado que compromete as políticas públicas porque o usineiro uma hora ele é um agente privado mas de repente ele se bem que eu também estou curioso porque que ela nunca conseguiu ver que vocês não me pararam para pensar vocês assistem eu fico e nem param para pensar como o tirinho queria dizer essa mulher uma pensada não conseguiu mas não é isso é que é difícil ver o caráter de classe do estado a gente acaba achando que o estado é algo neutro acima das classes na serviço do bem comum esqueça o estado é o espaço aonde se convive a mulher da prescrição e o homem dela e os dois e nenhum consegue ver a cara do outro por quê? porque os agentes privados são usineiros e eles também são agentes públicos são eles que estão votando nas reformas são eles que mantêm as suas famílias eu quero descobrir aqui o primeiro empréstimo foi sugo agir depois em 86 o outro sugo agir e em 97 novamente sugo agir aliás o outro governador não era não sei depois sugo agir era dobradinha são três vezes eleito então vocês podem observar os empréstimos externos serviram para tentar legitimar um golpe militar foi uma época em que houve alguns investimentos e isso de certa forma tentou calar o caráter autoritário mas na verdade o que nós tivemos foi que não foi só os empréstimos usados para favorecê-los também o uso do banco do estado então a questão que eu quero colocar aqui para vocês é justamente o seguinte nós precisamos entender investigar porque o que está em risco aqui somos todos nós nós estamos vivendo uma situação e o que estão privatizando privatizaram a saúde privatizaram a educação privatizaram a água privatizaram tudo privatizaram a CEAL a CEAL foi comprada por 50 mil reais segundo o sindicato dos urbanitários vocês sabem quem comprou? segundo o sindicato dos urbanitários quem comprou é o mesmo dono da americana é o mesmo que comprou a Eletrobras e é o mesmo que está definido o PNCC aquela base nacional regular é ele que está aprontando ou seja peraí mas o que foi a americana? não foram 40 milhões de desvio? pois bem são essas pessoas que estão se enriquecendo utilizando a desinformação e ao mesmo tempo sendo proponentes das políticas antissociais ele comprou 50 mil aqui a CEAL comprou por 50 mil a CEPISA do Piauí e comprou por 50 mil a empresa de energia do Rio Grande do Sul eu tenho que parar para escrever sobre isso porque ele conseguiu comprar 3 empresas de energia em 3 estados diferentes por 50 mil e o curioso é que em seguida ele conseguiu pegar dinheiro emprestado do BFDS aqui foram 520 milhões e no Piauí foi 600 e pouco mas peraí o discurso não é que a iniciativa privada é eficaz que o estado é ineficiente porque que ele privatiza vendendo a preço de banana e depois de comprado você pede dinheiro do banco estatal com taxa de juros subsidiar eu no artigo eu estou chamando isso de estado gestor da barbárie estado gestor da barbárie é aquele que cobra imposto de pobre faz renúncia fiscal para os rios toma dinheiro emprestado junto aos bancos e privatiza praticamente tudo vocês estão vivendo agora a casal foi privatizada e a MCL foi privatizada e nós sabemos exatamente o que eu dando aula aqui já via quantas vezes houve queda de energia então o que nós estamos aqui tentando retomar o que parece retomando é justamente fazer o que possamos fazer desse espaço um espaço de aglutinação de todos vocês mas um espaço de envolvimento com a comunidade nesse grupo nosso nós pretendemos exatamente dar continuidade àquilo nós vamos ver outras dimensões do endividamento e vamos continuar a ir para as escolas porque o que nós queremos é exatamente desvendar é dizer para as pessoas que super-homem e claquente tem a mesma cara ou seja os responsáveis pelo endividamento foram aqueles que se beneficiaram porque eu me empolguei na informação principal que eu estava colocando que é esse quadro ali nós tivemos a CPI do Produban a CPI do Produban constatou todos aqueles que não pagaram e olha aqui quem são eles só que tem uma coisa esse relatório foi proibido de ser divulgado essa tabela aqui foi obtida clandestinamente não pode ser porque na verdade por ser tratado de uma CPI ela deveria ser e eu estou há 10 anos aqui em Alagoas e eu não consegui até agora pegar esse documento falei até com o deputado que presidiu a CPI porque no final dizia assim esse relatório não será divulgado e eu queria muito porque é um documento oficial é um documento oficial que vai dizer claramente os principais responsáveis pela dívida pública de Alagoas e dos demais estados porque os dados que eu tenho aqui em outra tabela mostra que isso ocorreu em todos os estados os bancos estaduais foram usados para financiar as oligarquias e aqui parte disso aqui teve ainda o acordo dos usineiros aonde eles deixaram de pagar imposto então eu vou encerrar por enquanto para abrir para as perguntas só queria lembrar que todos já fizeram as assinaturas a lista de presença aqui tem bastante papel depois eu quero bom quem fizeram esse papel está aqui então eu queria encerrar exatamente colocando a importância de retornarmos a fazer esse tipo de coisa e principalmente nós temos que descendar o nosso papel aqui é de ver além da aparência nosso papel aqui é procurar explicar porque que esse estado cada vez mais ele se afasta das políticas sociais cada vez mais ele se compromete em pagar uma dívida que não foi auditada e que se fosse auditada porque eu estava com uma coisa que eu esqueci de falar tem uma coisa chamada juros sobre juros pois bem além de todas as integralidades existia essa o estado a união cobrava toda a comunidade federativa esses juros sobre juros se fosse aplicado essa liminar a dívida dos estados praticamente ele teria cair totalmente mas o que aconteceu nenhum governador nenhum governador teve a coragem de insistir para que prevalecesse diminui a gente seca seca